Já passou, já passou, não vivo mais com temor Já passou, já passou, fecha a porta por favor A neve cobre a montanha este ano Mas os passos são só meus, comigo só há solidão Sou rainha destes céus Cá dentro a tempestade que estou a sentir Não a controlei, deixei-a sair Não vão entrar, não podem ver Se é a menina que tu tens de ser Esconder, conter o saberão Mas foi em vão Já passou, já passou, não vivo mais com temor Já passou, já passou, fecha a porta por favor Tanto faz o que vão dizer Já passou, já passou, com frio nunca me verás tremacei Comfrer a cristalizar O passado está lá atrás Não me vão encontrar Eu sou capaz Comfrer a cristalizar Já passou, já passou, não posso mais esconder Já passou, já passou, com amanhã me vou erguer Um novo dia está a nascer Já passou, já passou, o frio nunca me fará estremecer Já passou, já passou, já passou, já passou, já passou, já passou Já passou, já passou, já passou, já passou, já passou, já passou Aplausos